Segredos do Santíssimo Padre Sobre salário, como chefe da Igreja Católica Romana, sua santidade renunciou aos crucifixos de ouro e outros acessórios luxuosos. O Santo Padre também decidiu fazer outro sacrifício, o seu salário. O Papa Francisco não recebe um salário fixo mensal. O chefe da Igreja Católica pode, no entanto, recorrer ao Óbulo de São Pedro, que é um fundo do IOR, Instituto para as Obras de Religião, com o qual são patrocinados projetos desejados pela Igreja Católica. 2. Sobre a idolatria, a ala conservadora do Vaticano acusa Francisco de ter participado num ato de adoração idólatra da deusa pagão Pachamama. Eles escrevem, ele permitiu que este culto acontecesse nos jardins do Vaticano, profanando assim as proximidades dos túmulos dos mártires e da igreja do apóstolo Pedro. Ele participou neste ato de culto idólatra abençoando uma imagem de madeira da Pachamama. Papa Francisco realmente recitou orações, durante uma cerimônia envolvendo esta imagem, e depois se juntou a esta procissão. O próprio Papa confirmou que estas imagens de madeira são ídolos pagãos. Trata-se de uma crença religiosa pagã, da América do Sul. 3. Sobre os filhos, há quem não queira filhos, mas tenha cães e gatos em seu lugar. Negar a maternidade e a paternidade tira a nossa humanidade. 4. Sobre a homossexualidade, gostaria de dizer àqueles que querem criminalizar a homossexualidade que estão errados. O pontífice sublinha que ser homossexual não é crime, e sim pecado. Deus ama o homossexual, mas abomina o pecado. 5. Os divorciados recasados não estão condenados para sempre. É importante fazer com que os divorciados que estão numa nova união, sintam que fazem parte da igreja, que não estão excomungados. Diz o Papa Francisco. Ninguém pode ser condenado para sempre, porque esta não é a lógica do Evangelho. Cada caso é um caso, diz o Papa. Se gostou comente e inscreva-se no canal. Fiquem com Deus e meu muito obrigado.